O que é isso? Tchau, tchau. 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 Mas você está vestido como um boas? E por que você está vestido como um boas? Porque nós temos um snoepes cruiz. Um snoepes cruiz? Ah, é... É, o que a toda a sua vida tem mais de espécie de sangra. Nós temos mais espécies de sangra. E você está muito mais com a sua vida? Não! Não, não! Não, não, não. Isso é muito bom. Não é só que eu não estou aqui! E aí? 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 Ok, bom prazer! Doei! Doei! MUZIEK Daar slaat ik helemaal nergens op, is wel? Nee, volgens mij. Ik weet het niet. Weet je het niet? Nee, ze hebben geen trommelvliezen in. Nee, precies. Goed zo. Nou, veel plezier, hè? Ja! Zijn er al veel mensen die naar jullie kijken? Ja! Goed zo! Nou, veel plezier! MUZIEK Ben je nou op hoeven te lopen? Ja! Serieus? Ja! Je moet nog heel ver, hè? Toch? Ja! Nou, veel plezier! Ja! Doei! Ja! 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 Legenda por Sônia Ruberti